Eu sou uma cara que tem as comidas típicas Africanas Nunca comeste? Mas eu não vou comer com fumbona Tu se fala fumbona Amara fala fumbona Estava a preparar para ti 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 Já comeste fumbona? Também já comeste fumbona Não Nunca provaste fumbona É Que par São folhas misturadas com muamba Não são folhas Com muamba Demora um pouco É tipo que zaca Mas é preparado com muamba Óleo de palma Há quem põe gindungo Há quem não põe E com um bacto fumado tudo junto Ah ok E é fixe né? É muito bom É para quem não gosta Mas é muito raro encontrar alguém que não gosta de fumba Mas tem que ter sorte Porque mal preparada dá diarreia Pois Mas ainda tem isso Dizem que tem que ser no roca Saia É preparada A muamba tem que cozer Muamba de... A fumba? Não De ginduba Tem que cozer Se não cozer Se não... Azaria? É manhê Não só na fumba como na outra comida Se não cozer a muamba Da mesmo de aromba Se é num bolo E aí Se não tiveres na porta Não é vista É É Eu não falo isso Olha Qual não sabes a ideia muito fácil Olha Desejo que tenhas dores de barriga Estejas muito lento da tua casa Pois Não tem coisa pior E quando fores bater a porta de alguém ninguém te abra Você vai morrer A barriga A barriga A barriga A barriga A barriga Tu sentes calorinhos Descalores Ficar maluca Eu já bati a porta Sendo a mesma cantora Sim Então O que é que tu fazes? Entra no restaurante A barriga Tu conversas já Nada Podia abrir A barriga A barriga Eu vou morrer A transpirar Ouve A quem não aguenta mesmo Chega mais tempo de bater mais Aqui mesmo já Olha uma vez saímos da Willa Quanto mais próximo do local Pior 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 Saímos da Willa para Namib Fomos a um casamento de Namib Mas fomos Para a Willa De volta Depois fomos para a coisa Ah Na volta O Luís tinha uma dor de barriga É pá Já estávamos muito perto da Willa O Luís disse Já não Vamos no capim Vou morrer Olha parou no capim Ainda não fomos casados É ué Está em direto Ah 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 Ué Não É o Nelson Ele é da palavra do nome Ele está aqui O Nelson O moço ali Eu não conheço Ceremonia Eu também uma vez Eu também uma vez Ponto O que foi? 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 Eu pedi a você no escândalo E ainda tenho Deixa-me ser a tal Que eu vou viver a mãe Ai Vamos então com a cachupa Cachupa! Não, a cachupa é muito alto É um tom muito alto Muito alto Muito alto Eu de manhã Escangalha? Pode ser escangalha Pode ser Betinho Betinho Paga que paga Paga que paga Essa tem chame Será? Teu grande amor É grande amor É só o nome Vamos ver teu grande amor Vai dar alguma Vai dar alguma Nada É teu grande amor? Vamos grande amor Vamos grande amor Teu grande amor? Já Já? Sim Já voltamos? Vamos voltar já Ah, tá bem Bi Vai chamar a sua música? Não Uma besta mina viajamos Não entende isso E no capim mesmo Ela sabe Vou morrer por causa Da tia Roma Nem pensar Eu? Essa porta está me aportada Descalço mesmo Eu não quero saber Vou morrer por causa do calo Vaidade mata Não, isso é verdade Nada Deixa-me ser a tal Que só vai te dar amor Que vai te compreender E nunca causar dor Que te dará de tudo Um pouquinho de coração Basta que tu estendaste a mão E falar-te só de amor Fazer-te tão feliz Deitar no teu colo E eu quero-te só para mim Vou ser teu grande amor Vou dar-te a sua paixão Vou seguir as pisadas Do meu coração Ser tua companheira Para a vida inteira Gostar que tu estendaste a mão Oh 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 Só de amor Fazer-te Tão feliz Deitar No meu Condu e eu quero Te só para mim Vou ser teu grande amor Vou ter sua paixão Vou seguir as Visadas do meu Coração Ser tua companheira A vida inteira Basta que tu Estendaste tua mão Ou nos matam É por isso Que gostamos Bota, bota, bota Caraca, bota, bota Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Mas tudo bem não tem ou nos matam Ariovalda O show do mês é Não matam-nos Não, o show do mês é Não matam-nos, né? Não é ou nos matam o que? Ou matam-nos Mas é muito De fato Enquanto Enquanto showista também posso dizer Não é showista também Não é showista também Não, não é showista Não, não é showista Não, você já é que é É, dos nós nos matam o que? Mas lá tem muitos Tio que é do Quando foi do Quando foi do Nós nos matam não respondem Nós fizemos um Um bis e um tris Exatamente Um bis e um triado Um bis, bis, tris Tris, tris Nós, eu, Carla Pena Mara Dalva O Uria que é dia O Nelson O Helder O Helder fazia umas caras Tipo Eu vou matar essas raparinhas Mas nós nem a mim Adoro Estrique, Nina Não, então se vão ter que ir Não, se vão ter que ir Vai estar lá, minha irmã Combina bem conosco Por favor É o Mara, é a caramba É a mostrar do teu lado Amém O Sérgio nos mata Que todos Nós, ok Sim, sim O Sérgio não dá ok Depois tem que ir já na outra parte Ou matam-nos Eles dizem Está bem Ok O Yuri, se não vai nos dar Estrequenina Como diz o Paulo do seu Vai ver Mas, não, nós Nós vamos no show Mas não é bem assim também Não, mas não é tudo isso Não, por acaso É uma mistura De tudo isso Não, mas aquilo é tudo natural Não, por acaso Não, por acaso Não, mas isso é verdade O Pipe adora, né? O Pipe adora O Pipe adora Ele não sabe Acabar assim Muito parado Não, não É para me tirar O saldo sério Aria, desse cara, eu queria conhecer o show P.O Dias ver que o pessoal É diferente Porque o pessoal que vê o show P.O É o que são os showistas São os mesmos Mas tem gente que vê o pessoal lá Soltar no chão Não, não Aí também é outra coisa Claro Eles cada um Sabe se tuas de acordo com o ambiente Eles também Ah, muito bom Não, mas eu por acaso Eu assisti três shows do mês E por acaso Eles são muito animados E vai ser muito bom Eu também gosto assim Da ver de público Assim, muito sério Porque eu gosto de lhes tirar da sinceridade Sim Eu gosto assim É um desafio Não é essa Fazer rir as pessoas Não é para qualquer pessoa Não é fácil Não é fácil Interter as pessoas Não é para todo mundo Eu não condeno aqueles músicos Que cantam, cantam Não falam nada E vão embora Não condeno E que falam pouco Não é mesmo fácil Não é fácil A pior coisa é você fazer Uma brincadeira E ninguém reagir Você sozinha que está rindo Uma piada E se fosse medo Não é nada pior do que isso Olha, o Costa tenta mandar um beijo Costa Costa, Costa Tunesa Sim, a professora diz Costa Costa Ai, o Costa Ele diz, olha Dá um beijo a Ari E diz que estou à espera Da ligação dela Para fecharmos o nosso bismo E se eu vou perguntar Qual é o bismo? Não, por acaso É um bismo sério Que ele está sempre A me bater na cabeça Ele tem que fazer isso Tu tem que fazer isso Eu não vou descansar Enquanto não fazer isso Ele diz que é o propósito dele Com relação a mim É insistir comigo Até realizarmos este Liga Não, eu vou ligar Eu vou ligar Em direto Não, eu vou ligar Em direto Costa, é a ti O Pedro Belo Vai não deixar O Pedro Belo Troca Ai O arroz doce Ele diz que faz um arroz doce Está gostando muito Ele falou Eu também faço um arroz doce Chuchuado Só como um arroz doce É o tradicional Sem ovo Sem nada Nem o arroz O açúcar E o leite E depois só a canela O tradicional Exato Sim, esse é o tradicional Sim, mas Eu já coloco muita coisa O Pedro Belo Já faz o com Mas eu estou curiosa Para provar o arroz doce dele Eu não trazo o arroz doce Para o compasso clandense Normalmente tem feito isso Eu não provei Eu também não provei Eu também não provei Ele falou muito do arroz doce E eu quero provar E eu faço o tradicional Porque pronto Os maridos gostam do tradicional Mas eu também sei fazer Se que entra lá Tomate, feijão Também sabe A costarda Ela está famosa a costarda A quem põe ovo Natas Por acaso não sei fazer o que não Tu ferves com Em vez de usar as águas O leite Tem uma receita aqui também A toro Culinária a toro É uma das minhas paixões Gosto Um dos meus sonhos É abrir um espaço Sério? E que eu tomemos na cozinha A cozinha para as pessoas E cozinhas em casa? Tens tempo para cozinhar? Tenho, tenho, tenho Cozinho E eu gosto Isso é uma coisa que tu fazes Ô Zela, vai sair de calulú, não é? Sim, vou de calulú de peixe Boa E eu faço tudo Tudo Arroz do pato Pernil no forno Sério? Tudo É o pensamento de gorda, né? Sério O que tu fazes? Não, sério Foi um pensamento muito gordo agora Sério O que tu fazes pernil? Eu faço Eu faço tudo isso Olha, faço Da culinária portuguesa A culinária angolana Um bocadinho da nigeria Uma mistura E não levamos quando a casa dali? É só vocês falarem Eu gosto Ali tem quintal Nós podemos fazer Eu gosto Comida lá na Aris Mas é verdade Vamos fazer uma mistura Sim Vamos levar o dia Vamos levar Aquele grupo Anjo Totó Dodô Aí você Eu gosto Tenho Bom, na mãe Não, que seja Na mãe tem quintal Na minha terra de lazer É melhor na mãe mesmo A mãe A mãe é mais do que eu A minha mãe é muito fina As pessoas dizem Mas a mãe é tão fina Mas você é assim por quê? Eu não sei É uma mistura do pai e da mãe Eu não sei